Essa visão é super bacana, meu amigo Koch, mas, obviamente, ela agrega para a gente um bocado de complexidade. Ninguém aqui está necessariamente defendendo que esse modelo de APIs internas e externas seja um modelo cravado em pedra, que você precise enfaticamente fazer a coisa exatamente desse jeito, mas parece ser um modelo que faz sentido. Sim, e até o curioso, sim, é complexidade, mas vamos fazer um paralelo, Leymar. Muitos sistemas hoje a gente acaba vendo que não chega a ser uma camada de mediação, não chega a ser uma API mediação, mas é próximo disso. Por exemplo, quando a gente adiciona um API Gateway, de certa forma, ele está... Algumas das características aqui, o API Gateway acaba atendendo. Então, não necessariamente para fazer um mapeamento entre interno e externo, mas você colocar, centralizar esses conceitos cross, como segurança, instrumentação, transformar alguma coisa de protocolo, alguma coisa... Alguns APIs gateways acabam atendendo de forma transparente, digamos assim, soluções de nuvem. Então, eu vejo que o meu sentimento é que é uma prática, que é um padrão que, eventualmente, as empresas já estão implementando, já estão fazendo, mas não sabiam o que era esse padrão. Eu vou mais longe. Eu acho que... E aí entra de novo o papel da arquitetura, né? E quando você fala sobre estratégia, né? Quando eu falo sobre aspecto de estratégia, sempre que eu defendo estratégia, sou pontivista de arquitetura, estratégia arquitetural, eu falo em você ter um padrão coerente para tomada de decisões. E esse padrão coerente para tomada de decisões, ele se estabelece pela formação de guidelines e guardrails para você fazer o design da tua aplicação. O que aqui nós temos como, enfaticamente, recomendações arquiteturais nesse modelo, que é o modelo que o Gartner preconiza, que é uma forma muito bacana de se pensar em sistemas? Olha só. Eu vou ter APIs internas e APIs externas. APIs externas com o propósito bem claro de poder fornecer a melhor experiência de consumo para quem está utilizando, seja aplicativo móvel, parceiro, fala, coach. Não, Elabar, até para a gente deixar claro, quando a gente fala de experiência, o que seria experiência? Eventualmente é um contrato bem definido para aquele dispositivo, para aquele propósito que está sendo consumido. Então, eventualmente, o contrato, a experiência para um aplicativo web é diferente da experiência do aplicativo mobile. Sim, sim. O conjunto de dados, o formato dos dados, o conjunto dos dados, a forma como eu penso, a utilização é diferente. Da mesma forma, né? Poxa, se eu tenho uma API para fornecer, por exemplo, vamos pensar de uma forma simples, cara. Eu tenho uma empresa que fornece, por exemplo, matéria-prima para a indústria moveleira. Eventualmente, eu tenho dentro da indústria marceneiros e eu tenho grandes fábricas, grandes indústrias. Cara, teoricamente, eu tenho uma única API para poder fazer, por exemplo, a solicitação de matéria-prima nova, pode ser algo que não seja adequado quando eu penso em um marceneiro que compra um volume pequeno para um grande fabricante que eventualmente trabalha com um volume que é maior. A interface que eu vou tentar desenhar, a interface que eu preciso desenhar para comunicar com o sistema da grande fabricante é diferente da interface que eu deveria pensar eventualmente para um marceneiro, pelo menos em potencial. O que a gente costuma fazer hoje? A gente tenta, com muita frequência, construir uma API única, genérica, que atende os dois mundos. Moral da história, ela não fica nem agradável de se consumir para a grande fabricante, por exemplo, e nem agradável para ser consumida por um sistema de um pequeno marceneiro. Exatamente. Porque é todo mundo e ninguém, né? E o problema, vamos agravar, o momento que eventualmente o grande, o marceneiro grande, precisa de uma alteração nesse contrato, nessa experiência, vai impactar todos os pequenos. Exato, exato. E talvez seja algo que os pequenos, essa alteração, esse benefício, essa future nova, não é algo que eventualmente os pequenos estão precisando. E aí o que acaba acontecendo, você acaba subordinando todo mundo a essa alteração, e aí você fica com o custo de modificação que fica mais alto. De novo, você reduziu, velho que dá off de arquitetura, né? Você reduziu potencialmente o custo para desenvolver, porque você tem uma API só, mas em compensação, você aumenta o custo para manter, porque você começa a arrumar aqui e quebrar lá. Então, diferentes, eventualmente se eu estivesse fornecendo duas APIs de experiência aqui em cima, separadas, uma para grandes fabricantes, outra eventualmente para marceneiros, cara, eu conseguiria fornecer uma interface mais aderente. Agora, o fato é, não faz sentido eu ter lógica de negócio aplicada nessas duas interfaces. Então, eu preciso de uma API interna que vai exatamente ser aquela API que vai conseguir se adaptar, acomodar aquela API pensada para o grande marceneiro, desculpa, para o grande fabricante e para o pequeno marceneiro. E eu tenho esse cara aqui no meio. E, eventualmente, o que vai acontecer é que, para manter a minha consistência, é interessante eu botar um cara de mediação para poder fazer a coisa funcionar mais fácil.